Viradouro Viradouro é paixão, emoção, é loucura, é raça Que felicidade a comunidade te abraça Viradouro é paixão, viradouro é paixão, emoção, é loucura, é raça Que felicidade a comunidade te abraça Lá vem ela, lá vem ela, minha escola renovada Desta vez tem na jogada as mestres da erudição A luz que irragia a sinfonia Vem dos gênios da invenção, superando teoria Vem do homem voar na ficção, obras piradas Viraram literatura popular Na ficção, obras inspiradas Viraram literatura popular Mitos, pensadores, gentileza, o mundo segue em evolução Doutores, maluco, beleza E oteiro na comunicação Vermelho e branco aos poucos te amar Me deixa louco Eu amo demais Da criação, alô João Saudade de você, meu campeão Viradouro é paixão, viradouro é paixão Emoção, é loucura, é raça Que felicidade a comunidade te abraça Lá vem ela, lá vem ela, minha escola renovada Alô Maianas, estamos juntos Desta vez tem na jogada A desmestre da erudição É a viradouro renovada Quem irradia E essa é a viradouro pra sabe é com respeito Alô Marcelinho, alô Marcelo Esperando teoria Vamos juntos Vamos juntos Que são obras piradas Viraram literatura popular Na ficção Obras inspiradas Viraram literatura popular Alô Marcelinho, aguarda Mitos, pensadores, gentileza, o mundo segue em evolução Doutores, maluco, beleza Pioneiro na comunicação Vermelho e branco Aos poucos te amar Me deixa louco Eu sou louco Pela dependência Mago da criação Alô João Saudade de você Meu campeão Viradouro é paixão Viradouro é paixão Emoção É loucura, é raça E felicidade A comunidade te abraça Viradouro é paixão Viradouro é paixão Alô, harmonia Emoção Alô, diretor E carnavaça Vamos juntos Vamos juntos E felicidade A comunidade te abraça Valeu, viradouro